Salve, salve galera! Eu sou o Pedro do canal Panorama Mídia e hoje eu tô aqui na praia de Carneiros e vou mostrar aqui um pouco para vocês. Aí chega ali, tem uma recepção, tem que fazer o cadastro, pegar o cartão. Logo aqui tem um pôster com a igreja de São Benedito do século 18 e vamos ali ver a realidade para os coqueiros. Tchau! 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 Cheguei aqui agora na Praia dos Carneiros, a maré está bem baixa, então dá para aproveitar as piscinas naturais e aqui no Nordeste tem que estar muito atento com as marés aí, tentar sempre pegar a maré baixa para conseguir ver as piscinas naturais, tanto aqui em Porto, aqui na Praia dos Carneiros, como em Porto de Galinhas e também Maracaípe e todas as outras, então é sempre bom dar uma olhadinha no site ali quando for ser a maré baixa, se for por exemplo às 10 da manhã dá para aproveitar duas horas antes e duas horas depois que é o horário que ela está baixando, é a troca de maré ali. Mais um destino aqui para vocês aí do canal, do canal Panorama Mídia, que traz a visão panorâmica aí dos lugares e agora aqui a maré está bem baixa, então tem todo esse espaço aqui com areia, dá para aproveitar a maré cheia, já não tem mais isso, então se estão curtindo o vídeo aí já deixa o like, se inscreve aqui no canal para continuar nos acompanhando e ó, chuva chegou, mas chove para, chove para, não dá nada. Por isso que é importante se ligar aí na maré baixa, porque aqui está tudo exposto, então a gente consegue ter acesso a algumas piscinas naturais, tem outra logo ali onde está o pessoal e fica bem bonito, dá para explorar e vários peixinhos, vários caranguejos, bem interessante vir e conhecer. É bastante afiados esses recifes aqui, então é sempre importante vir de chinelo para não cortar o pé. Agora eu estou caminhando aqui até o mar para fazer o passeio de catamarã aqui na Praia dos Carnetes. Cheguei aqui para a primeira parada do passeio, que é na igreja de São Benedito, aquela que eu mostrei lá no cartaz para vocês assim que eu cheguei, ela está logo ali, ela foi construída no século XVIII, fica aqui na praia, bem em frente ao mar, é bem bonito. Vou mostrar ali um pouquinho para vocês, tem muitas pessoas e a gente chegou aqui com muitas pessoas ao mesmo tempo, então fica uma fila aí grande para tirar foto na igreja, dá uma olhada. E aí galera, filinha que eu vou encarar só para fazer um take maneiro para vocês, então já se inscreve aí no canal e deixa o like, valeu! E aqui não importa onde você vá, vai ter muitos comerciantes vendendo tudo. Aqui tem um carrinho com chapéu, óculos, logo ali tem vendinha de cachorro quente, cerveja, água gelada, água de coco, picolé, então se vê despreparado aí não tem problema porque em qualquer lugar aqui eles já botam para vender tudo mesmo. Essa aqui é a segunda parada do passeio, que é um banco de areia bem grande no meio do mar aqui, aquele ali é o catamarã, que é o do passeio e essa aqui é a vista da segunda parada, vocês podem ver que é um banco de areia bem, bem grande. A terceira e última parada do passeio é numa prainha aqui, que o pessoal eles passam argila no corpo, para passar argila primeiro precisa tomar um banho ali no mar, para facilitar a aplicação né, e aí passa argila, dizem que tem vários benefícios aí, argila no corpo, e eu vou passar um pouquinho para desfrutar desses benefícios. Qual que é a praia mesmo? Praia de Guardalupe. Agora eu estou aqui na Praia de Guardalupe e vou tomar um banho de argila. Já se inscreve aí no canal, deixa o like e ativa as notificações. E procura a Magda quando vir aqui. É, faz um marketing aí Magda. Você vende o sabonete, né? É, para levar para casa, para dar compreendido ao tratamento. Quem quiser consegue adquirir um sabonete aí. E essa argila é para manchar na pele, queda de cabelo, casca, tarda, rugas de sinusite. Limpa, hidrata e esfoli a pele. E para levar eu tenho outros tipos também, tá? Isso. Obrigada Magda. Amigos, o Capitão Cháquiz Pablo. Inscreva-se no canal Panorama Mincha, sabe? Obrigado. É isso aí galera, esse foi o vídeo do passeio de catamarã. Espero que tenham gostado. Esse passeio está saindo de R$50,00 por pessoa. Ele faz três paradas, uma na igreja, outra no banco de areia. E outra aqui na praia que tem um banho de argila, assim como é que eu estou agora. Espero que tenham gostado. E se gostaram, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. Até a próxima. E se gostaram, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. E se gostaram, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. E se gostaram, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. E se gostaram, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. E se gostaram, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. E se gostaram, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. E se gostaram, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. E se gostaram, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. E se gostaram, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. E se gostaram, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. E se gostaram, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal. Obrigado.